E aí Stanley bonitão Que foi Stanley? Que foi nego? Que foi? Tá cansado já? Tá? Tá cansado da corrida? É Vamos pra casa? Vamos? Vamos? Toca aí então Isso aí Muito bom Então, a última então Deita Rola Rola Stanley, rola Isso, amigão Muito bom Vamos pra casa Bora Não quer mais não? Quer ir mais não? Não? Comprimenta 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 Aê Stanley Stanley, deita Stanley, rola Rola Isso Muito bom Senta Deita Morto Pá 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 Stanley Morto Pá pá Vamos Stanley Que morto preguiçoso Que morto mais preguiçoso Cadê? Vai morrer não? Pá 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 Já era Já era Tá vivo? É É É isso aí então Vamos lá Bora 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 Tchau, tchau.